Você já parou para pensar que cada pessoa desse mundo tem uma história diferente para contar? A CIDADE NO BRASIL Eu me chamo Sandro Gularte, tenho 54 anos, nasci no interior do Rio Grande do Sul, eu trabalho com mecânica, mecânica de motos, trabalho com Harley Davidson, tenho uma oficina especializada nessa marca, trabalho só com Harley. E começou de uma forma muito natural também, isso há uns 10 anos atrás. Eu morava no Aldo da Quinze, na verdade eu morava na oficina. É diferente, porque lá tinha muito mato, tinha a questão das bananeiras, o verde, toda aquela parte bacana. Construímos a casa aqui em 8 meses, e agora já tem 5 anos que a gente está morando aqui. Aqui é uma área de preservação permanente, uma APP. Serra da Baitaca, a gente está no meio do mato mesmo. O meu vizinho mais próximo fica a 500 metros de distância daqui. E a minha vida sempre foi dentro de oficina mecânica. Então eu brincava dentro dos carros da oficina, eu ia para a oficina para lavar peça. Depois desse tempo, trabalhei um pouco na oficina, comecei a aprender as coisas. Meu pai me passando muita informação prática de como é que monta, como é que faz, como é que desmonta. Cuidado de como colocar a chave no local. Ele sempre falava, o terror do mecânico é um parafuso quebrado em algum lugar de difícil acesso. Você está mexendo com um carro, com um bem que é de outra pessoa. Então você tem que ter o maior cuidado do mundo. E aí depois que eu aprendi esse básico de como é que funcionava e tal, eu fui para São Paulo. Fiz doutor em motores. Gratuito, injeção eletrônica e ignição eletrônica. Eu aprendi com meu pai e depois eu passei algumas coisas novas para ele. Tem que ter um pouco de base para você próprio mexer nas motos. O meu sonho era pegar uma moto, comprar, customizar ela e vender. Comprava a moto, arrumava e vendia. E aí os meus amigos descobriram que eu estava fazendo isso. Aí eu já tinha bastante ferramenta. E aí comecei a fazer esse tipo de manutenção para os amigos. E aí depois os amigos começaram a indicar pessoas. E aí eu comecei a cobrar e surgiu a oficina há 10, 11 anos atrás. Foi em 2012. Eu lembro que meu pai falava assim, quando o cliente quer saber como é que você faz as coisas, você chama ele para o lado e mostra, ó, isso aqui funciona desse jeito. E eu acho que isso aproxima as pessoas. E as pessoas têm um brinquedo, né? Tipo, o Harvey Davidson é um negócio que o cara tem, é um bem que essa pessoa tem, para satisfação pessoal. Eu faço o que eu gosto e, ao mesmo tempo, eu tenho um retorno maravilhoso das pessoas saírem felizes da oficina porque o negócio estava pronto, né? Eu conheci o Maurício lá da Legend. E aí a gente trocava essas figurinhas. O Maurício era o cara em pintura e eu tinha os conhecimentos em mecânica. A partir de 2014, eu já fazia uns negócios na minha garagem, que você conheceu lá, na antiga. Aqui era a oficina antiga. Saudosa a oficina antiga. Aqui sempre tinha um limãozinho para fazer uma caipira, um drink, ó. A oficina acontecia aqui nesse espaço. Aqui tinha uma rampa, aqui ficava a bancada, aqui ficavam umas prateleiras e as motos todas espalhadas aqui. E aqui a gente fazia um glorioso churrasco, né, com a galera. Foi aqui por muito tempo. Esse cantinho aqui era a cabine de pintura. Ainda tem as prateleiras aqui, ó. Fazia no improviso. Tenho várias fotos. Era aqui que o negócio acontecia. A gente começou a... O Maurício conseguiu uns investidores e teve o sonho de montar a Legend. E aí eles falaram, você quer ser o mecânico da parada? Eu falei, quero. Quero. E aí a gente montou a oficina toda lá. Eu trabalhei um ano e meio com eles. E depois eu saí e voltei para a minha garagem. E aí eu tive a ideia de novo de fazer o seguinte. Eu vou só pegar as motos, arrumar, customizar e vender. Grande parte das pessoas que saem de lá falam para o outro. Ah, eu levei no Sandro. Ah, mas onde é que é o Sandro? Ah, o Sandro é no alto da 15. Todo dia a gente aprende um treco novo. Às vezes o problema é muito simples. Mas não é fácil de chegar aonde ele está. E aí essa nova oficina, ela foi construída... Eu comprei a estrutura do bar, que era toda de metal, com chapas de metal e vigas de metal. Nada é muito bonitinho, né, cara? Tem muitas coisas que eram do bar. Por exemplo, as pias da churrasqueira eram do bar. Pia do banheiro era do bar. As torneiras, coisas que eu ganho, quadros. Pô, esses dias eu ganhei do Alego e fotografias de 1942. 1907, uma fotografia do hospital... Ah, eu vi isso aí. Ele me colocou lá já, né? É, do HC aqui de Curitiba. Então as pessoas vão lá, elas se sentem bem e acabam levando presentes. Eles gostam, né, de estar lá. Quem não gostaria, né, que curte moto, de poder estar num ambiente onde ele vê várias motos de vários tipos, de vários estilos, num mesmo lugar. E aí, conversando com o turco, o vizinho ofereceu o terreno do lado. Vocês não querem ficar com o terreno do lado, já que vocês alugaram esse. E aí o turco, a gente conversou e falou assim, vamos montar um espaço pra agregar essa coisa da oficina que é as pessoas gostam de ir lá e oferecer algumas outras coisas pra elas. Mas vamos montar uma área que a gente possa alocar, por exemplo, pra um estúdio de tatuagem, pra uma barbearia, pra uma cervejaria, pra um café. E essa coisa, ela tá rolando. A gente tá no final da obra e vai rolar essa integração, né? Um local onde tem uma oficina, uma loja, e que as pessoas possam circular por esses dois ambientes, né? Essa é a vibe, é o sonho que a gente tem de agregar esse valor aí. A oficina fica no Alto da 15, ela é um pouco fora do circuito normal dessa questão de motos, né? Fica na rua Presidente Rodrigo Otávio, o 713, e é um lugar que tá aberto pra todo mundo que quiser chegar e curtir, que tem interesse por esse mundo da moto, né? Principalmente Harley Davidson. É lá. É lá um lugar diferente, um lugar que eu acho que as pessoas vão curtir. Vai chegar. É lá um lugar diferente, vai chegar. Obrigado.